O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito aberto para investigar os atos antidemocráticos ocorridos no primeiro semestre do ano passado. Logo em seguida, Moraes abriu uma nova frente de investigação para verificar a existência de uma organização criminosa digital que atenta contra a democracia. O inquérito arquivado investigava a organização e o financiamento de manifestações que, no ano passado, foram às ruas para defender causas antidemocráticas e inconstitucionais. Entre os atos estão incitações ao fechamento do Congresso e do STF e a adoção de um novo AI-5, ato repressor da ditadura militar. Serrão, você começa essa. Pois é, esse argumento do Alexandre de Moraes é absolutamente insustentável. Essa tal organização que ele está pregando que existe, ela não existe. São pessoas que têm a sua vontade de manifestar a expressão acertada ou equivocadamente, que têm a coragem de se manifestar. Se elas extrapolarem o limite da lei, elas podem ser punidas pela lei. Agora, serem punidas pelo direito de liberdade de expressão que o próprio Supremo Tribunal Federal já consagrou, isso é completamente absurdo. O Supremo Tribunal Federal, agora, não aceitar crítica a ele mesmo, ao Poder Supremo, isso é um absurdo completo da institucionalidade. Todo mundo é passível de crítica, todo mundo pode e deve ser criticado, porque é assim que você aprimora as instituições. Aqui no Brasil, não. Os poderosos de plantão aceitam que você critique quem é inimigo deles. Mas, quando eles recebem a crítica, ah, eles usam o poder da máquina, o poder da capacidade de processar, de julgar, condenar, e o diabo a quatro, para destruir o inimigo. Parece um procedimento do Partido Comunista da China, que hoje completa 100 anos. Igualzinho. Lá na China, quando eles têm um inimigo político, eles dizem, olha, fulano é corrupto. Então, acusa o cara de corrupção, o cara não tem como se defender, é condenado, morto, e a família ainda apaga a bala. Será que aqui o nosso STF está querendo adotar um modelo chinês e não explicaram para a gente? Ô, STF, te cuida, Poder Supremo. Assim não dá. A população não está gostando. A cordinha está esticando. Os militares estão ficando nervosos. Mas não são só eles, não. É a população como um todo. Você, Constantino? Supremo é o povo. Olha só. O Brasil vive um Estado policialesco, hoje muito perigoso, muito preocupante para as liberdades. E esse Estado policialesco tem um xerife. Aliás, assim chamado por um colega. Não sou eu que estou colocando rótulos. Não adianta mandar me prender. Então, essa peça que eu estava lendo na íntegra antes de começar o programa, é uma aberração. Inclusive, usa como dados técnicos um material sem perícia produzido pelo Alexandre Frota naquela CPI circense. Outra CPI circense das fake news. Alexandre Frota. A Polícia Federal não encontrou nada. Veja, eu vou tentar resumir para o nosso ouvinte e telespectador o que eu extraí da leitura dessa peça toda da decisão do Alexandre de Moraes. É basicamente isso, tá? Alain dos Santos, que parece ser o personagem principal ali do Terça Livre, ele é chefe, ou seria chefe, de uma quadrilha criminosa, de uma organização criminosa, basicamente por ter criado um grupo de WhatsApp chamado Gengis House, onde faz parte ali um bando de parlamentares, inclusive gente séria que eu conheço. E atacaram o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, à época, nas redes sociais. Olha, é quase uma brincadeira. O grave disso é que é sério. E que tem gente presa até hoje por conta disso. Inclusive, notícia fresca, o jornalista Oswaldo Eustáquio está indo apelar as cortes internacionais para denunciar o xerife. Porque, realmente, no Brasil, qual é a última instância além do STF? Não tem, né? Amanda Klein, você. O Alexandre de Moraes, na verdade, ele tentou contornar, dar uma volta no Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cujo braço direito, Humberto Jacques de Medeiros, pediu para arquivar o processo inquérito, melhor dizendo, dos atos antidemocráticos. Na verdade, tinha um pedido anterior da delegada responsável pelo caso, a Denise Ribeiro, para estender, aprofundar as investigações desse inquérito. Esse pedido ficou dormindo na gaveta do PGR durante cinco meses, sem que nenhuma nova diligência fosse feita. E aí, ao final desses cinco meses, no começo do mês de junho, Humberto Jacques de Medeiros foi lá, não, pediu para arquivar. O que o Alexandre de Moraes fez? Arquivou, até porque, oficialmente, ele não teria nada mais a fazer, ele tem que arquivar, se a PGR pediu para arquivar, ela é titular da ação penal, pediu para arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos, só que aí ele foi lá e abriu outro, de organização criminosa digital, baseado em quatro núcleos. Então, ele quer investigar essa produção, publicação de fake news, como isso é organizado e financiado nas redes sociais. Então, tem o núcleo da produção, na decisão dele, o que ele diz, publicação, produção, o núcleo político e o núcleo de financiamento dessas fake news nas redes sociais, e não é para coibir a liberdade de manifestação, a liberdade de crítica contra ministros do Supremo, contra quem quer que seja, mas sim, nas palavras do Alexandre de Moraes, na decisão dele, para coibir qualquer atentado à democracia. A gente viu, quando tinha os atos antidemocráticos, aquelas faixas, fecha o Congresso, fecha o Supremo Tribunal Federal, volta do AI-5, intervenção militar, e aí o Alexandre de Moraes cita o Alain dos Santos como um dos expoentes, um dos interlocutores, tem até um bilhete que foi apreendido numa dessas operações da PF na casa dele, que diz textualmente que você tem que levantar a ira e incitar a ira contra, aqui o objetivo, materializar a ira popular contra governadores e prefeitos, fim intermediário, que as pessoas saiam às ruas e fim último, derrubar os governadores e prefeitos. O Alexandre de Moraes quer manter a pressão, quer manter a pressão sobre o governo Bolsonaro, quer manter a pressão principalmente sobre quem ele entende como fazendo parte desse núcleo digital que envolve políticos, jornalistas, alguns empresários amigos, potencialmente, de veiculação, disseminação dessas fake news que na visão dele atentam contra a democracia, pregam a derrubada da democracia e a volta de um regime ou instituição de um regime autoritário. É uma forma do Alexandre de Moraes manter pressão sobre essa gente. Bruna Torlai. Que o Alexandre de Moraes quer manter a pressão a gente sabe, agora a gente precisa entender o que é, qual é a natureza dessa pressão. A gente está usando a palavra democracia sem defini-la. Quando a gente usa uma palavra sem explicar exatamente o que a gente entende por ela, a gente confunde a opinião pública. Democracia é poder distribuído, é divisão de tarefas no exercício do poder e cabe ao povo na democracia representativa moderna justamente controle da opinião. a opinião pública é uma arma de pressão daqueles que são representados. Você tem uma série de instâncias de poder na democracia representativa. A partir do momento que você começa a ter pressão sobre pessoas que simplesmente desempenham o poder que eles cabem, já que a democracia é poder distribuído, você está querendo anular essa instância de poder, que é o poder da opinião pública, que basicamente a gente pode resumir como o povo dizendo para os políticos que a crise de representatividade está enchendo o saco, que eles estão o saco cheio dessa palhaçada que é o sistema brasileiro e que ou os políticos tomam vergonha na cara e começam a cumprir o seu papel direito ou eles vão tomar na cabeça nas próximas eleições. A partir do momento que o povo é pressionado a não fazer isso e a ficar em silêncio e fingir que engole essa palhaçada dessa democracia mal definida pelo senhor Alexandre de Moraes, aí a gente pode entender que quem atenta contra a democracia não é exatamente aqueles que estão sendo acusados por isso. Serrão, você. Pois é, exatamente isso que a Bruna colocou. Aqui no Brasil não temos essa democracia que o Alexandre de Moraes está defendendo. Temos sim o regime claro da oclocracia que é o quê? O governo ou o desgoverno do crime institucionalizado. É isso. Esse é o fato concreto. Aqui é um Estado ladrão cheio de corruptos sistêmicos destruindo a possibilidade de um país que tinha tudo para ser potência mundial mas que essa roubalheira impede que a gente avance. Muito bem, Constantino, em seguida Amanda. Lembrando que o xerife é tucano, foi filiado do PSDB e tudo mais. Ele está perseguindo um adversário político. Isso precisa ficar muito claro aqui. O que nós temos até agora de concreto é um xerife em busca de um crime. Não tem o crime. Tem um monte de denúncias vazias de ilações, nomes e rótulos fortes. Gabinete do ódio, organização criminosa digital e na prática não tem nenhum crime cometido. Gabinete do ódio, por exemplo, eu acho que é a Folha de São Paulo que deseja abertamente a morte do presidente. Mas isso aí vai para a questão de opinião. Não é crime externar a opinião dessa forma. sobre defender regimes antidemocráticos, bom, tem que fechar meia dúzia de partidos de esquerda no Brasil. Até hoje apoiam a Venezuela, apoiam Cuba, defendem o comunismo, que é por essência antidemocrático. Então, de novo, é tudo isso muito hipócrita e preocupante ao mesmo tempo, porque esse xerife está em busca de um crime e ele não vai descansar enquanto não encontrar e está espalhando narrativas e de olho em 2022 porque ele tem adversário político. Agora, veja que curioso, vamos salvar a democracia brasileira. Como? Soltando e tornando elegível o Lula, melando para isso a Lava Jato e vamos salvar a democracia contra a ameaça fantasma do fascismo bolsonarista. Olha, quem ainda cai numa ladainha dessas depois de tudo que a gente está vendo e não enxergou ainda quem são os verdadeiros golpistas aqui, quem realmente está ameaçando a democracia brasileira, aí tem que trocar de óculos ou, enfim, não tem solução. Amanda Klein, bem curto, por favor. Eu não sei quem são os democratas dessa história, quem defende regime militar, quem tem como herói o Carlos Brilhante, o coronel Carlos Brilhante Ustra, torturador do DOICODE ou quem defende o fechamento do Congresso, do STF, quem defende a destituição dos 11 ministros do STF, eu não sei onde isso tudo encontra amparo na Constituição, mas enfim, esses são os democratas que governam o nosso país hoje e a gente também tem um outro xerife aí numa posição importante, ele ocupa a Procuradoria Geral da República, só que ele engaveta qualquer tipo de investigação contra o Presidente da República, então por isso o Supremo, e nem acho que isso seja certo, não acho que o Alexandre de Moraes tenha que abrir outro inquérito de ofício, mas deixa uma margem muito mais estreita, muito mais exígua para que o judiciário haja se você não tiver a Procuradoria Geral da República que representa os interesses da sociedade atuando de acordo com esses interesses e não de acordo com os interesses do governante de plantão, nomeado fora de uma lista tríplice e de olho numa cadeira no Supremo Tribunal Federal, aí fica muito difícil essa democracia funcionar bem.